E aí pessoal, beleza? Então no vídeo de hoje eu vou mostrar uma super dica de como fazer funcionar o arranque sem bater na chave ali, né? Quando você tiver uma situação que o carro tenha estragado na rua e você não consiga fazer ele funcionar na chave você pode ir diretamente lá no arranque e fazer ele funcionar, né? Se tá num lugar de difícil acesso, alguma coisa assim é uma ideia bacana que às vezes a gente na oficina precisa usar pra trazer algum carro, alguma coisa pra oficina pra poder fazer o reparo, né? Então vamos agora pra nossa super dica aí. Aproveitem! Bom pessoal, aqui no ninho eu vou mostrar uma dica que a gente pode fazer quando a gente vai atender um cliente que o carro acontece esse tipo de defeito de não tá funcionando aqui, bater, arranque e não pegar o que a gente pode fazer, ó? Deixa o carro desengatado, liga a chave Se tu quiser fazer o carro pegar sem bater na chave aqui, ó Ó, bate a chave e ele não funciona Tipo, o cliente tá empenhado aí e pede socorro a gente faz essa técnica aqui Geralmente dá certo Se não der certo é porque o arranque tá muito ruim mesmo e às vezes em carrinhos mais antigos a gente pode até dar um tranquinho e fazer funcionar Mas também às vezes o acesso é ruim A gente pode fazer isso aqui que eu vou mostrar agora, ó Um martelinho A chavezinha 13, aquela que a gente vai usar, ó Pode ser, eu gosto de usar esse martelinho pequenininho que eu foi Eu soldei e fiz ele aqui Mas a gente pode usar qualquer coisa pra bater nele ali Então eu vou mostrar como é que a gente faz essa técnica aqui Quando o cliente tá empenhado e a gente não tem muito recurso pra ajudar o cliente A gente pode tentar fazer isso Também é um sintoma de que o arranque não tá bem Então aqui eu tirei o terminalzinho do 50 ali E agora eu vou mostrar como é que a gente faz aqui Ó, então eu deixei a câmera aqui fixada Aqui a gente tem o arranque, né E aqui a gente vai fazer assim, ó Eu vou colocar a chavezinha 13 Nesse terminal aqui, ó Aqui não dá pra ver muito bem, ó Mas eu vou fazer uma ponte assim, ó Entre esse aqui e esse, ó Ó, ele não tá dando nada Então o que que eu faço aqui com o martelo Eu vou dando uma batidinha, ó No automático aqui E encostando aqui, ó Ó Ó, ele não dá nada Então aqui embaixo no arranque, ó Que essa parte aqui é das escovas que trancam, ó Pode ir batendo nele, ó Ele vai, ó Ó, aqui o carro já funcionou, ó Então essa, essa é a Essa é a ideia de fazer esse, esse tipo de teste ali A gente vai batendo Devagarinho também, não é pra arrebentar, né Então a gente vai batendo aqui pra No automático ou nessa parte da escova aqui E fazendo essa ponte aqui, ó Entre o 50 e o positivo direto, ó Então ele tem que funcionar Agora o motor Tá funcionando A gente pode fazer um teste no alternador Mas não, não vem ao caso agora Esse é o teste que a gente faz Pro, pro motor voltar A funcionar Só vou desligar ele aqui Desliguei ele aqui Então essa, essa é a ideia de De resolver esse problema Quando o cliente tá empenhado na rua E a gente não tem muito recurso Pra arrancar o arranque fora E revisar o arranque A gente tenta fazer isso aqui Pra trazer pra oficina E tentar achar a solução Claro que agora eu vou ter que fazer A manutenção no arranque Passar o orçamento pro cliente Ver se ele vai autorizar Obrigado por assistirem então O vídeo até agora Espero que tenham gostado Não esqueçam de deixar seu like Compartilhar com seus amigos Se essa dica foi bacana pra você Também se quiserem conhecer um pouco mais De elétrica automotiva Ou trabalhar no ramo de elétrica automotiva Ter a sua oficina Ou tá desempregado e quer Aprender uma nova profissão Eu tenho o link aqui na descrição Que é o meu curso de elétrica automotiva Que é um passo a passo mais aprofundado Pra quem tiver interesse Ou tá iniciando na área E quiser aprender muito mais Então muito obrigado Por ficarem até agora aqui E um forte abraço Valeu